Diz a Manuela Feliz Vai preparando a chouriça, um pouco de linguiça e eu arranjo a dobrada Vai preparando a chouriça, um pouco de linguiça e eu arranjo a dobrada Oh Manuela, dá-me a hortaliça e mete no tacho um pouco de chouriça Oh Manuela, dá-me a hortaliça e mete no tacho um pouco de chouriça Ai então, a Manuela, fui cortando entremeada Ai então, a Manuela, fui cortando entremeada Não sabia como fazer, tudo queria cozer, junto com a xispalhada Não sabia como fazer, tudo queria cozer, junto com a xispalhada Oh Manuela, dá-me a hortaliça, e meti na tacha um pouco de choriça Oh Manuela, dá-me a hortaliça, e meti na tacha um pouco de choriça Eu depois peguei na morsela, ela ficou atrapalhada Eu depois peguei na morsela, ela ficou atrapalhada Mete primeiro a choriça, metade a linguiça, e não entra dobrada Mete primeiro a choriça, metade a linguiça, e não entra dobrada Oh Manuela, dá-me a hortaliça, e meti na tacha um pouco de choriça Oh Manuela, dá-me a hortaliça, e meti na tacha um pouco de choriça Mete primeiro a choriça, metade a linguiça, e não entra dobrada Oh Manuela, dá-me a hortaliça, e meti na tacha um pouco de choriça Oh Manuela, dá-me a hortaliça, e meti na tacha um pouco de choriça Oh Manuela, dá-me a hortaliça, e meti na tacha um pouco de choriça Oh Manuela, dá-me a hortaliça, e meti na tacha um pouco de choriça Já está